Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repelica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Existe um futuro do outro lado desse muro! Será que esse muro é maior do que se vê? Vou montar meu barco, passar o viagem, descer e o abaixo, você é o meu lado de café! O lado de lá! Ah, 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 ah! O lado de lá! Ah, ah, ah! Vem, Lilica! Vem, marinheira, me ajudar nessa aventura! A floresta é grande, mas a gente já cresceu! Pra salvar o mundo, em um segundo, respira fundo, olha o futuro e vai! Pro lado de lá! Ah, ah, ah! Pro lado de lá! Ah, 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 ah! Pro lado de lá! Ah, 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 ah! Pro lado de lá! Hum, 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 hum! Numa aventura bem escura Vamos! Indulá ou em bando Peguei minha luterna Estou aqui pra te ajudar No meio dessa névoa Quase não dá pra enxergar Olha só que lindo A borboleta vai nascer e nos acender Numa aventura colorida Vamos em dupla ou em bando São novas descobertas Já não somos tão pequenas Atrás de um som bonito Vamos nós e a borboleta Por dentro da floresta Já tá tudo iluminado Vamos lá pro outro lado Uma mata pra viver Muita planta pra cuidar Uma mata pra colher Muita erva pra curar Tem planta que ajuda na dor Tem planta que ajuda no humor Tem planta que ajuda a crescer Tem planta que ajuda a nascer Uma mata pra viver Muita planta pra cuidar Uma mata pra curar Muita erva pra curar Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar O que rica faz a perigo O rica faz a percussão Vem dançar Toda vez que eu tenho Algum medo Eu peço ajuda Tenho alguns medos O maior deles é o de altura Medo, eu tenho medo Quando os meus amigos mostram que Não é tão alto Respiro fundo, calculo bem Como será meu salto? O medo fica pequeno O medo fica pequeno Agora vou pular Um, dois, três E já! Terrisem A gente chega no mundo e de repente entende Tem coisa que a gente gosta que nos deixa potente Mesmo sem conhecer A gente se aventura em fazer Rica gosta de dançar Vitor ama a flauta Joana ilumina o som Adoro e encanta palavras Cada um tem seu talento Intuição e habilidade E você o que ama fazer Aquilo que te dá vontade Te deixa feliz Te deixa muito feliz O tempo voa sem você perceber Esse é o seu talento Simples assim Simples assim E você o que ama fazer Esse é o seu talento Seja feliz A formiguinha Se ajudando E as abelhas Sempre tão unidas Vão polinizando Enquanto fazem sua comida Pode ver Elas sempre voam juntas Como vamos Quando a gente se ajuda De mão em mão o regador Tá passando Com a água do riacho lá de cima A gente faz com a formiga e a abelha E leva a água para as plantas lá da vila De mão em mão o regador Tá passando Com a água do riacho lá de cima A gente faz com a formiga e a abelha E leva a água para as plantas lá da vila E leva a água para as plantas lá da vila Eu não dormi direito A insônia veio e te pegou legal Eu tô sonolento O que é que acontece se você dorme mal? Meu corpo tá molengo É preciso o sono pra ele ficar bem Eu tô com sombengo Vê se essa noite você dorme bem Ai, ai O dia já arraiou É hora de acordar O sol já levantou Ai, que lindo Agora vem brincar Se a barriga tá com fome ela ronca Se ela come logo para de roncar Se a barriga come muito além da conta Ela dói e demora pra assarar Entre o tudo e o nada Existe sempre uma escolha mais sensata Entre a fome e o exagero Repara bem, existe sempre o meio termo Uma árvore que tá cheia de fruta A gente fica animada pra subir Repara bem, tem as verdes e maduras Tudo tem seu tempo de existir Entre a flor e o fruto Existe um tempo entre o passado e o futuro Entre o fruto e o broto Existe um solo preparado pro retorno Entre a terra e o espaço Existe a vida procurando novos laços Existe a vida procurando novos laços Existe a vida procurando novos laços É hoje o dia do meu aniversário Essa é minha grande data no calendário Tem festa e muita alegria Com bolo e fantasia Mas hoje todo mundo esqueceu Que era o meu dia Agora, agora Surpresa Surpresa Esse ano a gente queria te sorprender Parabéns, Vitor Pensei que todo mundo tinha esquecido a data Que tava ocupado com os afazeres da vida Vocês me enganaram bem Ainda bem que o suspense acabou Agora a festa só termina Quando a lua se for Beleza Beleza Como é bom celebrar a vida Junto com vocês Como é bom celebrar a vida Junto com vocês Como será que é voar Eu sempre quis saber Eu olho o passarinho E vejo a asa pra ter Ficou pensando em lembrar Uma roupa pra voar Bem alto no céu Que flutuí no ar Pego lápis, papel, tesoura e tecido Faço logo os testes É um projeto de risco Erro e refaço Pra ficar perfeito Já me vejo no espaço Com cabelo ao peito Já não sei se é verdade Ou imaginação Só sinto que eu vou alto Com minha invenção Só sinto que eu vou alto Com minha invenção Até uma planta Parada no lugar Que recebe o mesmo sol Mesma chuva e ar Quando nasce o fruto Cada um tem de um jeito Tudo no mundo Tem o seu próprio tempo De amadurecimento Enquanto tem uns verdes Já tem uns suculentos Que deslice! Eu demorei mais de um ano pra falar Ainda não nado Mas já já chego lá Desde que nasci Já sabia mamar Agora tô tentando Desafio de pular Bem do baixinho Mas Fernando desse jeito Daqui a pouco Viu um macaquinho Quando a gente colhe junto Cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito E o trabalho fica mais gostoso Vai pegando uma a uma E enchendo logo o cesto Cada um faz sua parte Ajudando desde o começo Juntos de mãos dadas A gente vai mais longe A vida compartilhada Tem mais beleza Do horizonte Quando a gente colhe junto Cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito E o trabalho fica mais gostoso Officim Grande do plantamento E o ambiente Mais que a gente se diverte muito Aqui sua parte Você se diverte muito A vida quase A vidaクノarece A vida Silencioso, rápido, lento ou idoso Tem som que vê no rádio, tem som que é poderoso Tem som pra todo lado, tem som que é gostoso Tem som que é pra dançar, tem som que é pra escovar Tem som no pensamento, tem som dentro do peito Feche o olho, ouve bem, o som que teme ao seu redor Te dou, minha amizade e todo o meu amor Te dou, em cada gesto um pouco do que sou Meu presente pra você, fiz com minhas próprias mãos O que eu vou te oferecer, foi feito com coração Te dou, minha amizade e todo o meu amor Te dou, em cada gesto um pouco do que sou Meu presente pra você, só eu posso te dar Meu carinho e bem-querer, um desenho pra você lembrar Quase todo mundo tem dois olhos e um nariz Cabelo, orelha, boca, quatro membros, vinte dedos Mesmo assim não tem ninguém que é igual a outro alguém Cada um é cada um, seja você também Tem gente impaciente, tem gente sossegada Tem gente inteligente, tem gente engraçada Tem gente criativa, tem gente concentrada Tem gente detalhista, tem gente bagunçada Quase todo mundo tem dois olhos e um nariz Cabelo, orelha, boca, quatro membros, vinte dedos Mesmo assim não tem ninguém que é igual a outro alguém Cada um é cada um, seja você também Tem gente que é do esporte, tem gente que é forte Tem gente que é sério, tem gente que tem sorte Tem gente que é cego, tem gente que não dança Tem gente que é adulto, tem gente que é criança Eu conserto o seu brinquedo Você me conta dos seus medos Eu te ajudo a desenhar Você me faz gargalhar Quando a gente ajuda alguém Um bom momento a gente tem Um lado o outro faz tão bem E quem cuida é cuidado também Eu te conto sobre o céu Quantas estrelas e o eclipse solar Você me ensina uma canção Nossa amizade faz a gente voar Quando a gente ajuda alguém Um bom momento a gente tem Cuidado o outro faz tão bem E quem cuida é cuidado também Uma carne ou um chuchu Um bolinho ou um vacapá Um legume assado ou cru É sempre bom experimentar Tem coisa que é difícil comer A gente até reluta em provar Com o tempo você vai perceber Como muda o seu paladar Que gostoso! Não se feche não Esteja aberto pra provar Ser sincero é bom Se não gostou pode falar Só cuidado com o tom Pra não machucar Quem quer te ajudar Quando o vento para Nada se mexe Quando o vento sopra A vida acontece Tem dia que acordo feliz Viva tudo Tem dia que acordo triste Quase sumo A felicidade vem e vai Sopra o vento forte Leva e traz Tem dia que acordo alegre Brinco junto Tem dia que acordo brava Viro um urso A felicidade vem e vai Sopra o vento forte Leva e traz Quando o vento para Nada se mexe Quando o vento sopra A vida acontece No meio da noite Da saudade No meio da tarde Da vontade De ver Você Te abraçar Bem forte assim Quando você sonha E fico a vida Quando não te vejo O meu desejo É te encontrar E brincar Pra sempre Até o fim Quando não tô junto Eu lembro Que saudade Dos nossos melhores momentos Nossas danças As risadas Aventura E brincadeira Uma amizade Boa Pra vida Inteira Que sonho você tem Pare e pense bem Sinta o que vem e vai Ver o mundo inteiro Comer um brigadeiro Salvar um funigueiro E mais Que sonho você tem Pare e pense bem Sinta o que vem e vai Ser um astronauta Tocar bem a flauta Salvar floresta e fauna E mais Tem sonho que é quase impossível Que é difícil de realizar A vida inteira Ele tá com a gente Nunca a vida é longa Pra conquistar E sonho você tem Pare e pense bem Sinta o que vem e vai Ver o mundo inteiro Comer um brigadeiro Salvar um funigueiro E mais Tem sonho que é quase impossível Que é difícil de realizar A vida inteira Ele tá com a gente O caminho é longo pra conquistar E quando chega a hora A gente comemora Agora que realizou Um sonho bom Voar de balão Voar de balão deve ser muito bom No alto do céu Bem longe do chão Voar de balão deve ser muito bom No alto do céu Bem longe do chão Lá Tudo fica tão diferente A minha casa fica menor de um dente Fico perto da nuvem E longe do chão Voar de balão deve ser muito bom No alto do céu Vejo a imensidão Lá Onde muda meu ponto de vista Eu viajo agora Eu viajo agora Encontro a pisa Vejo coisas que antes não via O ar de balão deve ser muito bom No alto do céu Bem longe do chão Mexe, mexe, mexe braço e cabelo Mexe a ponta dos dedos Mexe a banda no pé Mexe, mexe tronco e joelho Mexe o corpo inteiro Vente o seu balé Deixa vergonha pra lá Cada um tem seu jeito Cada um tem seu jeito de dançar Caia na folia pra já O importante é não parar de dançar Mexe, mexe, mexe cabelo Mexe a ponta dos dedos Mexe a banda no pé Mexe, mexe tronco e joelho Mexe o corpo inteiro Vente o seu balé Deixa vergonha pra lá Cada um tem seu jeito De dançar Caia na folia pra já O importante é não parar Um amigo bem especial Divertido e auto-astral Pode ser um outro animal Cachorro, gato, bicho, pau Uma amiga é pra toda hora Até quando a gente chora Pode ser da turma da escola Da rua, da praia ou da bola Um amigo sempre tá com a gente Mesmo quando longe ele se faz presente Temos engraçados, calmos, distraídos Temos agitados, bravos, criativos Um amigo bem especial Divertido e auto-astral Pode ser um outro animal Cachorro, gato, bicho, pau Um amigo é pra toda hora Até quando a gente chora Ele sempre tá com a gente Mesmo que seja só na real A nossa vida na terra Passa pelos sentidos E são cinco Pra decifrar os ambos Boca, pele, nariz Olhos e ouvidos Visão pra enxergar Tato pra sentir Olfato pra cheirar Audição para ouvir Paladar pra degustar Feche os olhos pra escutar essa canção Sinta o vento abraçar a sua mão O rosto da sua boca é paladar em ação O cheiro da chuva traz lembranças O verão Eu saio muito tempo pra fazer um show Repasso cada nota até ficar no tom bem bom Pra me apresentar E saio cada cena pra entrar no palco Invento um novo gesto como um índice Sabe quem vem me assistir Cheiro grande dia Ah, que alegria Ah, que alegria É tão bom contar com a sua companhia O teatro vai abrir Sinta um dedo assim se ouvir Respira o fundo e deixa a voz sair Ensaio muito tempo pra fazer um show Eu passo cada nota até ficar no tom Bem bom Pra me apresentar Tchau 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 Tchau